O atropelamento foi pouco antes das 8 horas da manhã desta segunda-feira. O acidente ocorreu na avenida Antônio Barbieri, quando a condutora dessa motocicleta Yamaha seguia sentido o bairro Cango. Ela acabou atropelando uma mulher que atravessava na faixa de pedestre. As duas sofreram ferimentos e foram encaminhadas para a UPA pelo corpo de bombeiros. A polícia militar também esteve no local e registrou a ocorrência.